Eu agora passo a segunda fase nossa da reunião, que é a abertura do debate sobre a reforma tributária e perspectivas da economia pós-pandemia, com o nosso senador de Goiás, Wanderlán. Wanderlán é dos melhores senadores hoje que nós temos no Brasil. Wanderlán, pela experiência que ele tem empresarial, do dinamismo, conhecimento, já foi pobre, já foi rico, já foi rico não, agora é rico, já foi pobre. Wanderlán tem um trabalho espetacular no Senado, entende as matérias com facilidade, conhece o assunto como ninguém, você discute com ele, fala meia palavra, ele acaba de trabalhar, fez um trabalho importante em muitas questões e muitos projetos, tem nos ajudado o sistema S de uma maneira geral, Wanderlán é importante, Wanderlán é um homem que fala com o presidente da república a hora que quer, portanto é um parlamentar importante, tem dado um show lá no nosso Senado. Por isso, hoje nós convidamos, ele aceitou e queríamos agradecer desde já, para que ele possa participar, então, da nossa, falar um pouco sobre essa reforma tributária. Portanto, eu passo a palavra ao nosso senador e meu amigo Wanderlán. Boa tarde, meu senador. Boa tarde, presidente Sandro, prazer enorme estar novamente com vocês, aliás, uma honra ter esse convite, Sandro, de vocês, para a gente estar falando num tema tão importante do nosso país e que você domina muito bem, que é a reforma tributária. cumprimentar toda a diretoria executiva, são vários aqui os nomes, os diretores ao total dos 36 sindicatos, meus cumprimentos, é um prazer enorme estar com vocês, estou à disposição. Bem, Wanderlán, a discussão aqui que todo mundo fica a pergunta sempre é, só falar também, nós estamos aí com a equipe da COOL e o jurídico da CNI também, que estão participando, é comandado aí pelo nosso companheiro Paulo Afonso, que foi presidente e é vice-presidente da CNI. Obrigado, Paulo. É cumprimentar o Frederico, a Bruna, o Antônio Marrocos, o Eduardo Santana e o Gessé. E também o nosso Pedro Alves, que está participando aí também. Wanderlán, o que nós gostaríamos de saber, principalmente, é nós entendermos essa reforma tributária para onde vai, se acontece agora, não acontece, essa nova taxação aí que o nosso amigo Paulo Guedes quer fazer, unificando o PIS e CONFINS e botando uma taxa que recupera o imposto que o PIS e CONFINS perdeu, quando ele incidia também sobre o ICMS, quando ele parou de incidir, ele perdeu uma quantidade aí que hoje ele está querendo recuperar num primeiro momento, nessa primeira fase da reforma. Para que a reforma tributária não seja apenas um instrumento de aumentar mais impostos, devolver carga tributária ainda mais crescente. Nós gostaríamos de entender a sua visão, nesse momento, sobre isso. Então, a palavra é sua para explanação. E aí, nós vamos participando durante o período. Nós temos aí a doutora Denise, que está fazendo a coordenação. Alguém que queira fazer uma pergunta, pode mandar para ela ali, através do chat aí, é só escrever a pergunta, ou dar um jeito de falar com ela pelo telefone, não sei bem a forma. Mas é isso daí. Então, e nós iremos repassando ao nosso senador Wanderlán. Wanderlán, está com você a palavra. Bem, Sandro, amigos e amigas, olha, Sandro, eu tenho acompanhado ali no Senado Federal, e até mesmo na Câmara, conversando com alguns deputados, não está havendo clima nesse momento de reuniões virtuais para que se disputa essa reforma tributária da maneira que foi colocada pelo nosso ministro Paulo Guedes. ou seja, uma alíquota de PIS e COFINS, tem muitas explicações, de 12%, até a cessa, que esses 12% iniciou-se aí para ter uma negociação. E acho que ele estava até um pouco perdido no dia que ele fez a primeira reunião conosco, que é da Comissão de Câmara, em que ele dizia que não ia haver mais esses contos esposos, não ia haver mais PIS e COFINS em cima do ICMS. Isso já tem algum tempo, Sandro, que não acontece, inclusive o maior acontecioso que existe hoje das empresas com a União é sobre a cobrança que houve do ICMS, do PIS e COFINS em cima do ICMS. Então, o que a gente está vendo, Sandro, não há clima, não há condições de se estar discutindo uma reforma tributária como a que foi encaminhada pelo Executivo. Temos as outras duas, a PEC 45, que é do Baleia Rossi, e a PEC 110, do Davi. Mas eu não vejo esse clima para essas discussões agora. O que nós vimos também, Sandro, nos últimos meses aí, aliás, desde que iniciou a pandemia, é um ministro um pouco perdido e até mesmo colocando o presidente em situações difíceis. É como foi aquele, no início, que iniciou, em que a sugestão da equipe econômica e dele foi de mandar o funcionário para casa durante quatro meses, não receber salário, e ficar recebendo treinamentos. Então, nós estamos vendo aí várias e várias atrapalhadas que vêm sendo feitas e frases de efeito muito ruins que a gente tem visto aí no nosso ministro. Foi assim com o Sistema S, quando ele disse do corte de 50%, mas se fosse pelo pessoal do Rio Conduzir, que era amigo, talvez chegaria a 25% ou 30%. Então, são essas coisas que vai levando a esse descrédito e o ministro não está entregando quase nada do que foi prometido. O que tem acontecido no nosso país, nós estamos vendo aí muito da credibilidade em cima de outros ministérios, como o Ministério da Infraestrutura. Então, essa reforma agora, Gilberto, essa reforma aí da maneira que eles estão tentando fazer ou até atropelando nesse momento agora, eu vejo com muita dificuldade. Nossa reunião, para vocês terem uma ideia, com o ministro, para estar discutindo e ouvindo as explicações dele com relação ao PIS e COFINS, ou seja, a cobrança de 12%, cada senador, cada parlamentar teve dois minutos. Então, não dá para discutir, nem falar, nem elaborar uma pergunta bem feita nesse período. Então, o que a gente está vendo realmente, não vai prosperar essa reforma nesse momento agora. Vanderlei, dentro das reformas que estão passando, qual que você acha que tem mais? O governo apresentou essa dele em três fases. Nós temos a PEC 110 aí no Senado, que inclusive a FIEG lhe forneceu um substitutivo global que nós achamos que melhora a PEC. E tem a PEC 45, que é a do Baleia Rossi lá na Câmara, que existe uma pressão política sobre ela. O Rodrigo Maia está querendo fazer talvez o Baleia como presidente da Câmara também. Enfim, tem toda uma articulação em cima desse assunto. Como é que você vê dessas reformas? Qual que teria a possibilidade de caminhar mais? Ou é uma conjunção de todas? O relator tal do Aguinaldo, que é lá da Paraíba, inclusive, ele tem falado, nós temos falado com ele a semana passada, eu estive lá falando com ele sobre pontos que eu acho que é importante. como você vê o andamento dessas PECs como um todo? Nós temos uma preocupação, falávamos outro dia eu e você sobre isso, que essas PECs têm alguns defeitos graves, como, por exemplo, um limitador de carga tributária. Nenhuma delas tem limitador de carga tributária, ou seja, pode crescer o imposto cada vez mais. O limitador de carga tributária tinha um efeito também contra a regressividade. Os impostos hoje no Brasil são muito regressivos a maioria da carga tributária, ou seja, cobra mais das pessoas mais pobres, porque a pessoa ganha menos, ela tem o salário dela, alimentos, tudo que ela compra é altamente tributado e, consequentemente, dentro do salário dela, a tributação acaba ficando muito alta, porque ela não tem todo o gasto que ela faz, ela faz com muito tributo em cima. Então, esse é um defeito grave, entre outros que nós estávamos falando sobre fazer tudo de uma vez só, fazer fatiada, como é que o senhor poderia colocar isso para o nosso senador? Fernando, o que eu acho, senhor, da reforma tributária para que ela saia mesmo, ela tem que ser fatiada. Se nós formos colocar todas, estados, municípios, todos os interesses, com o governo federal juntos e está discutindo tudo, vai ficar como talvez aí uma reforma que para muito tempo para se discutir, porque os interesses são conflitantes. Nós pegarmos os estados em desenvolvimento, aí está o nosso, norte, nordeste, centro-oeste, qual é a compensação que pode existir aos nossos estados? O estado de Goiás, nós não temos consumidores. Sete milhões de habitantes, somos um estado altamente produtivo desde que foram instalados os incentivos fiscais no nosso estado. Eu conversei muito tempo com o Bernardo Api, mais de duas horas no meu gabinete, discutindo que ele é o idealizador da PEC 45, do Baleia Rossi. Mas é muito bonito quando ele apresenta a cobrança do imposto no consumo. E quando a gente questiona sobre os estados de envolvimento, qual vai ser a compensação, ele fica perdido, ele não sabe o que falar. Ou seja, não tem saída nenhuma no momento. Ou seja, vamos aprovar e depois cada um se rira. Quem tiver mais poder político vai buscando essas compensações, porque ele não tem o que apresentar. Então, quando você pega a PEC 110, tem coisa boa na PEC 110, como também tem na 45. O que tem que se pegar, a meu modo de ver, e muitos dos nossos colegas ali, é você estar pegando uma proposta, juntando a proposta do governo com essas duas PECs, mas tem uma discussão bem ampla. Em que vai apresentar primeiro? Talvez aí não dá, não precisa ser só os impostos federais. Vamos juntar mais alguma coisa junto com os impostos federais e estar fazendo essa proposta. Mas uma proposta como a que veio, Sandro, ela desestimula a todos a entrar, principalmente nós, os parlamentares, a entrar numa reforma tributária. E outra coisa, Sandro, que há essa discussão, nós esperávamos, porque isso foi plantado lá atrás, até mesmo pelo presidente Jair Bolsonaro, em sua pré-campanha, durante a campanha e depois que assumiu, que primeiramente nós íamos fazer uma ampla reforma administrativa. Então, talvez hoje, em momento de pandemia, as discussões deveriam estar iniciando com a reforma administrativa, com a reforma administrativa, dependendo de como ela for implantada, aprovada, aí nós teríamos aí, e saberíamos, qual seria a economia que o país teria com os absurdos que tem hoje no poder público, os gastos necessários que tem no poder público. Então, essas três propostas, está havendo o diálogo agora, o Paulo Guedes agora aproximou-se do presidente da Câmara, acho que vocês notaram isso aí, os dois eram água e óleo, então, teve uma aproximação, mas essa proposta dele não foi bem aceita, nem pelo presidente da Câmara e nem pelo presidente do Senado, nem pelos deputados e nem pelos senadores. a gente que entende um pouquinho, que está aí acreditando muito, aliás, torcia muito para que essa reforma saia desde a época que você foi relator, mas ela tem que ser, Sandro, a meu modo de ver, ela tem que vir para corrigir as distorções que há no nosso país. Se nós pegarmos, eu falei esses dias, não sei se foi numa reunião nossa, se nós pegarmos os incentivos que tem para o agronegócio, que é benéfico, é muito bom, que gera milhares e milhões de empregos no nosso país, mas se nós dermos também parte desses incentivos que é dado, não precisa ser todo, ao setor de transformação, máquinas, equipamentos, ou seja, o setor da transformação pode ter certeza em ampliar a base de arrecadação, combater a sonegação, nós teríamos uma arrecadação bem melhor e o país seria muito mais competitivo. E eu não estou vendo, Sandro, eu não estou vendo essa proposta do governo, esse interesse do governo agora, da equipe econômica, quando eles dizem claramente que a reforma tributária não vai aumentar imposto, mas também não vai baixar. Se não for uma reforma tributária para ter um imposto mais justo no nosso país para que a gente seja mais competitivo, então não precisa fazer reforma tributária, a meu modo de ver. Vai continuar essa confusão toda que há, entendeu? E essa insegurança jurídica que há, não somente no nosso Estado, mas em todo o país. Uma insegurança jurídica muito grande, Sandro. Ok, senador. Essa que é a preocupação que existe, porque o pessoal fala de reforma, mas ninguém fala de abaixar imposto, ninguém fala de limitação de carga, ninguém fala de nada. É verdade que a gente sente que cada ente quer uma melhor forma de arrecadar e cada vez arrecadar mais para poder gastar mais também. Então, existe, amanhã eu tenho uma reunião com o economista, com o economista que é o Pedro Jobim, economista formando a Universidade de Chicago, eu tenho um call com ele amanhã para falar um pouco sobre isso também, que é a questão do estabelecimento de um teto de gastos amarrado num teto de arrecadação, que hoje ele existe, porém nós precisamos fazer de uma forma que não possa só disparar gatilhos para que você, ah, tem uma pandemia vamos gastar mais, tem uma não sei o que vamos gastar mais, quer dizer, essas coisas nós precisamos começar a enxugar essa máquina, não vai existir queda de despesas se não enxugar a máquina, se não tirar coisas que estão consumindo dinheiro, que são dinheiros públicos sofridos e que cada vez está ficando mais difícil as empresas conseguirem pagar essa carga do tamanho que ela renda, então é importante. Nós queríamos passar agora para umas perguntas? Nós temos duas perguntas aqui, uma pessoa que quer fazer... Vou passar para a doutora Denise, que ela vai fazer a pergunta em bloco das duas e o senador vai vai responder para nós. Eu queria saudar também o Eulor Moraes, que está aqui, o Cimeison também, que estão juntos aí com o nosso senador Vanderlan, você vê o nível da equipe dele é excelente, também o nosso presidente Elvis, que entrou um pouquinho depois, o Jair também que chegou, o Pedro Júnior e mais alguns companheiros. O seu amigo José Alves também está aqui presente, presidente? Muito bem, o nosso amigo José Alves é um craque de reforma, de incentivo e de tudo. E fã do Vanderlan também. Olha, a gente tem a primeira pergunta, as padarias e confeitarias, 98% são inscritas no Simples Nacional. Haverá alguma mudança? Essa é a sua pergunta que o senhor Luiz fez. E o presidente Emílio Vittar pergunta, a simplificação da cobrança de nossos impostos já seria de grande ajuda ao setor produtivo brasileiro, mas sabemos que se aumenta a base arrecadadora, seria possível reduzir a carga tributária. É nesse rumo que o Senado defende a reforma? A reforma administrativa não seria fundamental para se conseguir uma melhor reforma tributária? São as duas perguntas escritas que nós temos. Até agora, né? Então, acho que eu vou passar para ele. Tem o André Rocha, nosso vice-presidente, que quer fazer uma pergunta também para o senador. Já faz agora e ele já responde o bloco? O senhor presidente responde essas duas e no próximo bloco o André já faz. Qual é a senadora? O Emílio, ele foi no X da questão. Quando ele diz, Sandro, que não era melhor fazer a reforma administrativa, né? A reforma administrativa, é o meu modo de ver, e a maioria dos parlamentares, aliás, o Brasil está cobrando isso, não dá mais para a gente segurar e arcar com todo esse custo do poder público, desses salários absurdos. Então, o nosso modo de ver seria, primeiramente, a reforma administrativa. O Emílio e o nome da outra pessoa que perguntou, tem um corte aqui. É o senhor Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, presidente do Sindipon. Pode só perguntar novamente, teve um corte aqui, Sandro. Vou ler novamente. As padarias e confeitarias, 98% são inscritas no Simples Nacional. Haverá alguma mudança? Olha, a proposta que foi, a forma como foi colocada sobre o imposto sobre o serviço, com o FIS e com o FIS passando para 12%, não está muito bem claro o que vai haver de compensação, porque o que está se colocando é que vai passar para 12%. Agora, do Simples Nacional, não tem uma clareza muito grande. É o passo que a equipe econômica diz que vai haver compensações, que vai sair melhor, mas não tem essa clareza. Então, na verdade, essa discussão não ficou bem clara, nem com a equipe econômica e nem com aqueles que estão esclarecendo melhor para nós. Eu creio que recebi aqui até um guia da FEComércio, que está saindo à frente, mas tem a CNI que também está colaborando, agora as federações estaduais, mas está muito confuso o que está sendo apresentado. Se tiver alguém hoje que tiver uma clareza maior ou diz uma certeza do que vai ser, do que, como está sendo proposto, aliás, eu acho que essa colocação não vai ser clara para nós. eu não tenho a certeza do que se vai melhorar ou se vai piorar, porque está sendo colocado aí para nós, no meu entendimento e de muitos que a gente conversar, conversamos, é que vai ter um aumento de imposto. O Simples Nacional seria hoje a melhor alternativa da forma que está. Ok. Pois não, Denise. Agora, nós temos a pergunta do André Rocha. Se ele quiser fazer, faça aí, André. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, senador Vanderlan, Cimeison, Euler, que também queria cumprimentar os nossos convidados, Zé Garrotes e Alves, além dos companheiros de diretoria que se encontram presentes. Senador, duas colocações. Primeiro, uma das questões da preocupação do encaminhamento de qualquer reforma diz respeito à articulação do governo. A articulação do governo teve uma sensível melhora. O senador Eduardo Gomes, seu amigo, nosso amigo, tem atuado, inclusive semana passada fez um trabalho brilhante de acordar a questão da derrubada dos vetos, e agora, recentemente, o presidente trocou o líder do governo na Câmara, colocou o deputado Ricardo Barros também, amigo do presidente Sandro, um amigo também, uma pessoa com muita habilidade para poder conduzir isso. Você acha que com isso o ambiente de diálogo e de troca de estratégia melhora o ambiente com a aprovação das reformas? E a outra pergunta é com relação à reforma administrativa que já foi falada pelo senhor por empresários, por vários, como a reforma necessária. O que falta para se caminhar com a reforma administrativa? Falta a vontade do governo de apresentar essa proposta de reforma? Ou o senhor acredita que da mesma forma que o governo demorou a apresentar um projeto de reforma tributária e aí o Congresso acabou apresentando dois, o Congresso deve também acabar apresentando algum projeto de reforma administrativa? Bom, senador, antes do senhor responder, eu gostaria de cumprimentar o Zé Alves e o Zé Garrotti também e também franquear a palavra aos convidados, é só escrevendo aí com a Denise e levantando a mão que nós vamos passando como os nossos presidentes também. Qualquer coisa está aí o nosso senador para tirar dúvida e para receber informações também. Pois não, senador? Pergunta do André. Ô, André, primeiro, o governo não mandou reforma nenhuma até agora. O que ele mandou aí foi... Senador, está sem som. Senador, está sem som. Aí, aí. Viu, André? Primeiramente, André, o governo não mandou nada até agora. Isso que ele mandou aí não é considerado nem reforma tributária, não é considerado por nós isso. O ambiente político, ele melhorou bastante, mas para que aconteça tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, nós temos que trocar o ministro. Não há condições mais do ministro Paulo Guedes e ele continuar sendo. E, André, a todos vocês que me ouvem. O ministro, em todas as ações que ele fez até agora, praticamente nenhuma, poucas delas tiveram êxito. Nós temos que encarar isso. A reforma administrativa que foi tão falada não aconteceu. Veio primeiro essa parte aí de um... não sei nem o que a gente chama esse piso e cofins a solidificação. A parte política da economia não existe. O ministro é o que atrapalha mais a parte política. Aliás, nas suas frases de efeito, ele está colocando o governo em situações difíceis, como foi a frase dele agora, a entrevista dele, dizendo que se o governo tirasse aí desses 700 bilhões aí da Covid que nós aprovamos para investimentos, 20 ou 30 bilhões, que o presidente ia receber impeachment. Quer dizer, o presidente fala, dá uma entrevista para animar o país e ele vem dar uma cacetada dessa. Ou seja, ele queria mais confusão para o presidente. Então, eu não vejo mais ambiente hoje do ministro Paulo Guedes e ele continuando o governo. Nós temos que ter aí um novo ministro que venha com ações concretas e que seja alinhado e que não seja mais Sandro que vocês que me ouviram. Esses super ministros, esses atrapalhou muito o país. Nós tivemos aí um Sérgio Moro que atrapalhou o país. Era um super ministro com já querendo ser candidato a presidente. Depois veio o Bandeta que apavorou todos nós com a pandemia. Colocou-se muito pior do que era. E o senhor Paulo Guedes que é o último que está aí como super ministro que não entregou praticamente nada. Então, o ambiente político está melhorando. Eu acredito que nos próximos dias nós teremos novo ministro da economia. Se vocês quer entender um pouco mais de política, principalmente você, Sandro, você sabe que o processo já está caminhando para que isso aconteça. Eu já estou torcendo. Eu apostei tanto, Sandro, como muitos nossos goianos e brasileiros apostou no ministro Paulo Guedes. Hoje é uma grande decepção para nós. Suas frases de efeito são muito ruins. Uma vez eu chamei em uma entrevista na CNN de professor de Deus. Mas hoje eu torço para que o presidente tome a coragem em uma ação rápida para que as coisas não piorem. Essa é a resposta, André. Ok. Obrigado, senador. Esse ponto do ministro Paulo Guedes na área econômica, na turma do financeiro, principalmente, bancos, e fundos e tudo mais, tem uma preocupação grande nessa queda dele. A não ser que o presidente construa alguém que tenha uma visão assim, que ele possa já ir construindo alguma coisa nesse sentido, eles têm um medo muito grande. Apesar que, quando caiu o morro, todo mundo dizia, vai desmontar o governo, que quem dava credibilidade ao governo saiu. aí não virou nada e a coisa vai... O cara morto é quem morre, é viúvo, é quem vai, não é quem fica. Pois é, senador? Só uma observação, senador. Quando trocou-se o ministro da Saúde, entrou aquele que foi um raio, passou 30 dias, em seguida entrou o general Eduardo Pazuello, que é interino até hoje, que, a meu modo de ver, já deveria ser efetivado, todos diziam que ele não ia ter condições de conduzir a saúde do nosso país. Mas é um sujeito especializado, é especialista em logística, sabe? Esse ministro pegou respiradores que estavam parados, colocou nas cidades polos pelo país inteiro, milhares e milhares de respiradores. Hoje, quase todo município, município pequeno, em Goiás, aqui, você vê a quantidade de respiradores que está colocado nesses municípios que tem condições de receber, já tratando as pessoas ali próximas de suas casas. Verdade. Então, o que é hoje o Ministério da Saúde? Acabou aquele espetáculo que tinha, é um ministro de ação, é um ministro de ação. Então, hoje, o mercado, às vezes, fica temeroso na saída do Guedes, mas eu, Sandro, eu posso dizer a você que acho que o mercado, se aqueles que ainda estão temerosos aí, talvez aqueles é ligado mais com bancos, porque os que não estão ligados com bancos, elas são mais enérgicas. Se hoje nós tivemos aí, se nós tivemos aí que está salvando um pouco o nosso país aí, o auxílio emergencial, foi uma proposta que veio do Congresso Nacional e ampliada pelo Presidente da República contra o Ministro da Economia, que é o que está salvando o país hoje. então nós temos que, nós fizemos dívidas, Sandro, esses 700 bilhões aí, aumentamos aí, fizemos, tiramos aí, passamos o teto de gasto, mas foi para salvar o país. Sem esses 700 bilhões aí, Sandro, o que seria do país? E eu digo o seguinte, não foi para gasto, isso aí foi para investimento, foi para investimento. Nós temos que aprender a fazer gasto bom, ou dívida boa para investimento. Nós temos feito dívida no nosso país anteriormente, Sandro, só para pagar juros, juros altíssimos. Muito bem. Nós também não concordamos com esse Paulo Guedes, não, que ele vive querendo botar a faca em nós e meteu a faca em nós, cortou 50% do nosso orçamento durante três meses, nós estamos aqui com pão e água e tendo que fechar a escola, estamos fazendo malabarismo aqui, é porque a nossa equipe é boa aqui, CS, Senai, é o Paulo, a turma toda dele aí, que tem feito um grande trabalho aí, o nosso superintendente também envolver, para que a gente possa cortar, mas cortamos de tudo quanto é lado para o carro andando, o cara fala, vou tirar um pneu do seu carro, se vira aí, tirar dois, né, tirou 50% com o nosso carro andando, então aí você vê como é que continua andando, mas nós fizemos aí, estamos pulando que nem pipoca, é milho na panela quente, mas estamos indo. O Zé Alves quer fazer uma colocação, Zé? Presidente, só registrando a presença da vereadora Sabrina Garceis aqui conosco. Essa vereadora, eu quero até aproveitar e cumprimentá-la, dizer que essa vereadora tem dado uma força no nosso sistema muito grande, muito obrigado, vereadora, pelo seu interesse, pelo seu trabalho, olha, eu queria dizer para vocês que é uma vereadora que merece todo o nosso apoio, ela tem realmente feito um trabalho espetacular, sempre presente, sempre discutindo as matérias, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, ela tem feito um trabalho muito bom, portanto, eu gostaria de agradecer aí a nossa vereadora. senador, a preocupação também que existe nessa questão da reforma administrativa e na reforma tributária, que já existia antes e que nós precisamos assim que o senhor nos ajude muito forte nesse assunto, é exatamente essa questão de ninguém fala em cortar gasto, quer dizer, não existe um programa para se cortar gastos, os programas principais da reforma quando você fala em simplificação ou a grande reforma fazer juntar pis e confins que já devia ter se juntado há muito tempo, não tem cabimento existir pis e confins separados, todos nós, eu particularmente sou contador e conheço de apuração e de tudo e muitos aqui conhecem, sabe que a base é a mesma, a forma de calcular é a mesma, é só o destino que uma coisa é para uma coisa, outra coisa é para outra coisa, que é tudo fundo que vai para o governo federal e ele não divide com os estados nem com os municípios. mas a forma de se apurar, a forma de crédito e débito que por sinal é muito ruim a forma de crédito como é o ICMS, o pis e o confins também, uma coisa acredita, outra não acredita, glosa daqui, glosa dali, então nós temos todos esses problemas mas não existe essa preocupação em se cortar gastos, você vê que o pessoal está querendo flexibilizar teto de despesa, foi uma grande conquista que nós fizemos aí no governo do Temer e que segurou esse país para não virar uma loucura que está nesse ponto, mas nós queríamos pedir ao senhor que o senhor tivesse essa visão, Wanderlã, uma visão muito forte e você tem credibilidade para isso de uma limitação de carga tributária, a limitação de carga tributária, quando eu fui relator da reforma tributária, nós criamos um mecanismo que foi criado até junto com o governo à época concordou, de limitação e quando se excedesse a carga tributária, a forma de redistribuição principalmente nos produtos que são destinados às pessoas mais pobres. Seria uma forma de nós, volto a dizer, tirar um pouco essa regressividade que o sistema tributário brasileiro faz com as pessoas que são mais pobres. Então, isso precisa ser modificado, entende? essa alta tributação pega aquele que não tem a menor forma de fugir do imposto, nem fazer planejamento tributário e nem nada. Então, ele acaba tendo que pagar, ele nem vê pagar, o cara fala, não, eu não pago imposto de renda, paga imposto de tudo, porque tudo isso está aí contido nos diversos produtos. Então, um ponto que nós queríamos aqui deixar muito firme para o nosso senador é esse ponto da limitação da carga tributária, mecanismo. Nós vamos encaminhar aí alguns não, um mecanismo que nós achamos que ele é importante para isso e que pode ajudar e que ele precisa ser inserido em qualquer reforma tributária que tiver essa conversa do mecanismo como o teto das despesas, nós temos também um teto que já está lá em cima. Nós, inclusive, no nosso teto de impostos, existia uma programação de se descer meio por cento ao ano, descendo aí quatro por cento, quer dizer, o teto ficaria durante alguns anos estabilizados e depois ele começaria a descer meio por cento ao ano, para que a gente possa fazer realmente, não é uma sinalização, e sim uma determinação que esse teto de carga tributária venha baixando, porque senão nós não vamos conseguir chegar nunca a baixar. ninguém pensa em baixar, é só subir. Então, com a obrigação de baixar, colocado aí dentro do projeto de reforma tributária, de uma forma, não aquelas que dependem de lei complementar, nada, de uma forma impositiva, ele vai fazer com que nós tenhamos aí realmente a condição de se baixar a carga tributária. O teto de gastos, eu defendo o que ele tem, nós temos que perseguir essa meta aí, é teto dos gastos e não pode ultrapassar. Agora, está havendo aí, Sando, uma confusão pela fala do presidente, ele não falou em extrapolar o teto dos gastos, ele falou em usar esse recurso que foi disponibilizado para o combate à Covid nessas diversas ações que dá em torno de 700 bilhões, o que não foi usado, o que não foi usado de tirar parte desses recursos entre 20 a 30 bilhões para a geração de emprego e renda, ou seja, dar encaminhamento em algumas obras que estão paradas para gerar emprego e renda no nosso país. Agora, uma observação, Sando, que tem que ser feita, o pessoal, às vezes, até mesmo os próprios economistas, eu não sou economista, não tenho formação de economia, aliás, não tenho formação nenhuma, a não ser a da vida, o conhecimento da vida, que a vida me proporcionou, mas, no nosso país, a confusão que se faz é com a dívida nossa, sempre se falou a dívida nossa graças aos PIB e tal, 80, agora está chegando a 90%, devido aos gastos da pandemia, não pode ultrapassar isso, mas, no Japão, ultrapassa os 200%, nos Estados Unidos é cento e tantos por cento, de qual que é a diferença dos Estados Unidos e do Japão para o Brasil, o Japão faz dívidas, faz dívidas para investimentos. Agora começou, deu certo, mas aqui, aonde que eu clico, se eu quiser participar? Peraí, tem alguém com o microfone aberto, por favor, é o... Tem alguém lá, é lá do Irapuru, o microfone está aberto. É lá do Irapuru, viu, desculpe, senador, é que tem uma chamada do Irapuru, é internacional do Irapuru, é a República do Irapuru, lá do Pedro Alves. Não, essa é internacional mesmo, essa é internacional mesmo. É internacional. Então, ele interrompeu sua fala, mas é uma pessoa muito famosa, já já ele fala. Vai lá. Pois não, senador? Mas sim, Sandro, é... Então, a defesa que faz, como eu estudei muito, desde que cheguei no Senado, aprofundei muito na dívida pública, a nossa dívida pública, comparando com os outros países, eu pude ver que os outros países que desenvolvem, que crescem, como o Japão, como os Estados Unidos e tantos outros, eles fazem dívida, dívida para investimento, sendo que no Japão chega a ser, o juros chega a ser negativo aos investidores, aqueles que, os próprios japoneses que emprestam para ter uma segurança melhor. Então, faz para investimento. Então, nós temos que aprender até mesmo fazer dívida, como a gente faz nas nossas empresas. As nossas empresas, nós só fazemos quando faz, com raras exceções, são dívidas boas para investimento. Ninguém sai fazendo dívidas ou um FCO, um BNDES, ou isso ou aquilo para gastar boa. Então, o país, nós precisamos aprender a gastar melhor. Eu defendi e defendo que, na fala do presidente, quando foi agora, de usar de 20 a 30 bilhões, que, com relação aos 700 bilhões previsto em gasto para o combate ao COVID, que seja investido em algumas horas para gerar emprego e renda, como eu defendo, o Sandro. Em várias entrevistas que dei, eu defendo, o Sandro, que nós temos que usar parte desses recursos nossos que estão lá fora, emprestado hoje quase que a juros negativos para fazer investimento no nosso país. Nós temos quase 2 trilhões de reais lá fora, Sandro, em letra do Tesouro Americano gerando emprego nos Estados Unidos. Tem algumas coisas aí que tem que ter um debate melhor, Sandro. Estão muito seguros só em teto de gastos, estão seguros em coisas aí que, às vezes, não levam a nada. Essa discussão agora, Sandro, dessa reforma de unificação de PIS e COFINS, na verdade, para nós, isso já é unificado há muito tempo. você não fala mais PIS separado de COFINS, sempre é PIS e COFINS, entendeu? Então, quando eu digo que está muito confuso, exemplo, o Simples Nacional, a confusão que eles estão aprontando, diz que não vai mudar nada, certo? Vai poder apurar crédito, mas não está bem correto isso, porque depois que for aprovado, vai ser muito difícil mudar o aumento que vai vir de imposto, e vai vir aumento de imposto. Nós não podemos entrar mais, sabe? E temos que ser elérgicos com isso. Nós não podemos mais entrar num debate de reforma tributária sem falar em diminuição de imposto. Até parece que grande parte das pessoas e até mesmo do empresariado está ficando insatisfeita se não for ter aumento de imposto, ficando aí nesses quase 35% do PIB, né? Mas é só essa a minha colocação, fugir um pouco da pauta, me desculpe. Não, mas eu acho que é importante, até porque nós não temos essa mesma visão que você está colocando, amplia a nossa visão, inclusive. Eu gostaria também de cumprimentar, só um minutinho, por favor, Denise, eu gostaria de colocar que está aqui com a gente também, o nosso presidente da Fê Comércio, para lhe prestigiar. Para você ter uma ideia, eu estou tentando falar com ele, o Vanderlande, já faz mais de uma semana, eu falei que eu ia pegar um tijolo, escrever saudade, e mandar alguém jogar nele, para ele ver quanto dói a saudade, entende? Mas nem assim ele ligou de volta. Mas aqui, para a sua apresentação, ele está aqui com a gente também, quando ele quiser entrar e dar uma palavrinha, está aberto. Nós temos uma colocação aqui também, senador, que é sobre a questão do imposto, que o governo está falando sobre o imposto, sobre transações, o IP, o IP, o, 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 como é que chama? CPMF, que está se falando nele aí, como é que está essa visão no Senado, como é que está a visão dos, também dos, dos senadores. Mas aí, então, só para nós ordenarmos, vamos fazer assim, a Denise tem mais algumas perguntas, então fica esse primeiro aí do CPMF, a Denise vai fazer algumas perguntas, antes dela falar, o Pedro Alves vai dar um boa tarde aqui para nós, Boa tarde, presidente Pedro Alves, abre seu microfone, o senhor tem que abrir seu microfone. O Denise, pede para aí, abriu. Não, eu estava apanhando para entrar aqui, mas aí, aí, entregamos um pouco atrasado, mas eu não podia faltar nunca nessa, nessa videoconferência com o nosso senador Vanderlã, o Vanderlã sabe disso, o Sandro, o senador mais bem votado na FIEG, que foi feita uma pesquisa, foi o Vanderlã, ele foi o mais votado aqui dentro, entendeu? Mas é pelo conhecimento realmente, que nós temos com ele, durante a minha gestão aí na FIEG, nós tivemos muita parceria com ele, mas foi muita do SESI, do Senai, quando ele estava na prefeitura também, foi muita, inclusive nós levamos até a indústria dele, a biblioteca do conhecimento, eu tive o prazer de entregar isso para ele pessoalmente lá, mas é o reconhecimento da federação de uma grande, de uma grande liderança, um grande empresário, quero te agradecer, senador, por você ter tido a coragem de ir para o para o parlamento, que nós precisamos de pessoas com discernimento seu, do setor produtivo, da geração de emprego, de economia, lá dentro para defender esse país nosso, precisávamos de ter mais 500 e tantos Vanderland lá para poder pôr esse Brasil no rumo que precisa estar, né? Então, eu quero te parabenizar, te agradecer, agradecer a nossa convivência que tivemos aí durante os oito anos que eu tive na presidência da federação, foi muito exitosa essa conferência. E vai falar sobre a questão do, essa questão aí da CPMF, desse imposto similar, eu até entendo que a CPMF seria o instrumento mais eficaz para arrecadar imposto, porque arrecada todo mundo, se não fosse o aspecto da cumulatividade, a cumulatividade eu acho que é a coisa danosa disso aí. Mas, no mais, o senador, eu tenho te acompanhado aí, o seu trabalho, você está de parabéns, nós estamos muito felizes, estamos realmente prestigiados com a sua presença lá dentro. Eu parabéns e obrigado pela convivência que nós tivemos aí na minha gestão, a interação que nós tivemos, o reconhecimento do empresário que você é, da sua empresa na geração de emprego, geração de riqueza em Goiás. Era isso o cumprimento que eu queria dar para você. Depois, às vezes, se o presidente permitir, eu faço mais alguma perguntinha. Obrigado, senador. Obrigado, Pedro. Eu queria também passar a palavra, que quer falar com você e dar um alô, é o nosso Paulo Afonso. Paulo Afonso, depois o Marcelo Baiocchi, depois o José Alves, que está entrando na sala também, os três, depois voltamos às perguntas. Quem? Obrigado, Ana Sá. Tá bom. Santo, obrigado demais só por essa participação, é um prazer enorme estar com o Wanderlano aqui, mais uma vez, entre tantas, e eu, como presidente lá da Cal, da CNI, tenho assim um testemunho, claro, é disparadamente um dos melhores senadores do setor produtivo do Brasil. Entende, sabe o que está fazendo, tem credibilidade e confiança no que está fazendo. Então, quero te agradecer, acho que é importante a população de Guaia saber disso de uma maneira muito clara, viu, Ana Hernando? Esse trabalho que você tem feito, essa participação. Eu queria só, resumidamente, fazer uma pergunta. Na verdade, nós temos aí essa CBS que foi enviado, mandado pelo governo, temos as duas PECs, a 110 e a 45. Agora, eu fico assim, pensando, a CNI, nós temos lá a necessidade de fazer uma reforma. Na sua opinião, você como membro da própria CNI, que você é a casa da indústria, você é da indústria, se o Pedro falou a grande verdade, o Sandro aí, o que você sugere para nós como CNI? É, basear, primeiro, a reforma administrativa que tem que fazer. Segundo, basear e focar só nessa CBS aí e tentar aprovar ela de uma maneira que aí nós temos três recomendações fundamentais, que é a garantia de não elevação do teto, redução dos saldos credores e prazo de recolhimento. São três pontos. Aí é uma coisa fatiada mesmo. Ou, você acha que nós devemos focar numa reforma mais ampla, numa das PECs aí? qual que é a sua sugestão para a gente dentro desse espírito seu que conhece o Congresso e conhece também a nossa vida e o nosso dia a dia? Muito bem. Senador, obrigado, Paulo Afonso, pela participação. O Paulo é um craque que comanda a nossa Coal e tem feito um trabalho excelente junto ao Senado e, como eu falei no começo, o Vanderlande tem nos dado um apoio espetacular. Está aí o nosso Marcelo Baiocchi, que entrou para prestigiá-lo porque comigo ele não fala faz uma semana e nem bola não dá, mas tudo bem, fica assim, não tem problema não. Senador é senador, quando eu era deputado ele me atendia melhor, senador. Então, não fica assim não, que quando você sair do Senado ele também não vai dar bola não. Mas não, Marcelo. De homens de homens é pior que de mulher, cuidado. Não é isso não, eu vi que você ligou hoje, já era quase uma hora e eu não retornei, estou te devendo mesmo. Bom, mas primeiramente é muito meu honra poder estar nessa reunião do seleto grupo aí da FIEG, agradeço o convite e em especial o senador poder abrir essa oportunidade de falarmos de reforma tributária e repetir aqui o que já foi dito ou falar o que ele conhece bastante, nem se justifica, mas o mais importante é que o que nós precisamos deixar aqui para o senador é hipotecar a ele todo o nosso apoio, toda a nossa disposição e somar com ele nessa luta pela reforma tributária. Reforma tributária, além de simplificação, nós temos que lutar sempre por uma maior base pagando para que muitos paguem menos. Então, agradeço a oportunidade, presidente Sando, pelo convite e quero colocar a Federação de Comércio, Sistema SESC, Senac, à disposição para, junto com o Fórum Presarial nessa luta por uma verdadeira reforma tributária. Obrigado, senador. Obrigado, Marcelo. O senador já vai falar com você nesse seguinte, só vou passar a palavra aqui ao Zé Alves para dar uma saudação também, e à vereadora Sabrina. Nós falamos dela, agora quer falar também. Vereador, você sabe como é que é, é craque. Vamos lá. E aí, Diniz? Tudo bem? José Alves. Olá, Sando, boa tarde. Tudo bem? Está me ouvindo? Estamos, sim. Muito boa tarde. Obrigado, Sando, pelo convite. Muito boa tarde, senador Vanderlander, mais líderes empresariais que estão conosco. Essa reforma tributária que todos nós estamos buscando, entendendo que realmente é muito importante, ou seja, o que eu venho aprendendo ao longo do tempo, não importa qual seja o país, é carga tributária atende aos objetivos dos governantes em termos de recursos para atuarem na gestão e nos investimentos do país como um todo. Eu entendo que, além da reforma de iniciativa, também deveria ter uma reforma fiscal para que pudéssemos recompor impostos e contribuições, certo? E levar um equilíbrio melhor entre governo federal, estadual e municipal, que, ao longo desses de 88 para cá, no nosso ponto de vista, está evidente que as coisas precisariam ser remodeladas. uma reforma tributária para atender o desenvolvimento econômico ou atender o social ou as vontades dos governantes, certo? Se for para desenvolvimento econômico, eu entendo que a gente precisa, é claro, buscar mais ajustes dessa burocracia tremenda que são as arrecadações e um equilíbrio ouvindo os setores que, do meu ponto de vista, nem sempre é ouvido. As decisões estão no Congresso, estão no Executivo e o Tatuazão, volta e meia, passa a possível de todo mundo e nós não conseguimos uma equação mais adequada. Falar rapidinho sobre o CPMF, eu entendo que o objetivo de alargar a base da arrecadação é um bom mecanismo, depende de como é que ele é trabalhado. Eu fiz uns estudos lá para o ano 2000, junto com o Marco Sintra, sobre o CPMF, percebi que tem uma economia muito importante para os trabalhadores, em geral, tanto para a indústria quanto para o comércio, depende de como é que as coisas são aplicadas. Eu vou acabar fazendo alguma sugestão, porque eu entendo que pegando a base de movimentação financeira do Tesouro Nacional, aplicando uma contribuição apenas sobre os saques e não sobre os depósitos também e excluindo as operações de captação de financiamentos e empréstimos, nós podemos ter uma equação bem salutar e pelos cálculos que nós fizemos anteriormente, com a economia para essas figuras que eu comentei. Ou seja, rapidamente, esses são pontos, também é importante colocar sobre incentivos fiscais, discordo e acho que, além de discordar, é trabalhar do ponto de vista proativo junto ao governo federal para demonstrar que incentivos fiscais federais e estaduais e mesmo municipais são importantes como alavancadores da economia, ele não deve ser colocado de forma zerada como vem sido no nosso ponto de vista inapropriadamente colocado, mas vamos ter oportunidade de contar com o apoio do senador do senhor Van Derran para que possamos ser melhor ouvidos e também acabar um pouco com esse discurso de que os mais pobres pagam demais porque depende muito de quanto é que o governo quer arrecadar e todo mundo paga. esse é o meu ponto de vista em relação a esse conjunto. Muito obrigado senador e parabéns por todo o programa e obrigado Sandro e parabéns pela atuação de vocês. Obrigado Zé Alves então também dentro dessa visão da CPMF que nós vamos falar sobre um pouquinho o senador vai falar um pouquinho sobre isso agora participação aqui rapidinha da nossa vereadora que quer dar um alô para o senador boa tarde vereadora Sabrina. Boa tarde presidente Sandro boa tarde senador Vanderlan presidente Marcelo todos os presidentes de sindicato é um prazer estar aqui com vocês aprendendo um pouquinho com o meu senador que eu tanto admiro que tem feito um trabalho diferenciado lá no Senado senador Vanderlan me colocando aqui mais uma vez à disposição presidente Sandro para que a gente traga efetivamente desenvolvimento econômico para a nossa cidade a gente tem tem debatido muito isso no nosso plano diretor que vai entrar em votação agora no final desse mês e a indústria pode contar com o nosso mandato para que a gente traga como eu disse efetivamente as indústrias e o desenvolvimento econômico para a cidade obrigada obrigado vereadora realmente nós temos debatido esse assunto de Goiânia ter áreas para que se possa industrializar também uma vez que ela não está fora do processo ficou muitos anos aí fora desse processo e tem algumas indústrias que pretende se instalar aqui então nós temos debatido aí com a nossa vereadora Sabrina senador então nós temos aqui o seguinte nós perguntamos o José Alves também fez uma colocação sobre a CPMF como é que o senhor vê como é que o senhor acha que é a forma que está se vendo isso dentro do Senado segundo o Paulo Afonso perguntou como a CNI deve agir na reforma tributária na sua visão e o nosso presidente Marcelo Baiocchi o apoio de todo o nosso fórum empresarial na reforma nós estamos fazendo uma série de estudos e passando para frente para que se possa ter um apoio nosso a sua equipe ao seu trabalho inclusive sobre essa questão dos incentivos fiscais porque não existe desenvolvimento sem incentivos principalmente para as regiões que tem depressão econômica em relação a outras que é o caso do norte do nordeste e também do centro-oeste então nós temos esses três assuntos e mais a Denise que vai colocar vamos lá Denise coloca mais as perguntas que você tem aí que aí o senador responde tudo num bloco tem muitas perguntas que são sobrepostas presidente na verdade eu tenho três inscritos que é o Marçal Pedro Júnior e o seu Wilson que gostariam de fazer a pergunta diretamente para o senador perfeito então vamos fazer assim o senador o senador responde agora e nós já fazemos um bloco com as três perguntas então já vou deixar o Marçal é o primeiro o Pedro Júnior o segundo e o seu Wilson de Oliveira o terceiro ok vamos lá senador tem essas três colocações que nós falamos a CPMF que nós e o José Alves colocou o Paulo Afonso como a CNI deve agir na reforma tributária e o BAYOC que é esse nosso apoio do fórum empresarial tanto técnico como também essa visão dos incentivos fiscais que é o que move os nossos estados e dependendo de como vai se fazer eles podem aniquilar isso daí que já está programada a sua morte em 2032 nós não podemos antecipar morte prematura nesse caso significa um bom baque para o estado meus cumprimentos ao Paulo Afonso Pedro Alves o José Alves também a todos aqueles que estão participando Sabrina o BAYOC estou com mais moral mesmo com o BAYOC viu Sando bom vamos lá questão da CPMS estão disfarçando desse imposto aí com outro nome mas qual que é a visão que tem hoje lá do Senado no Senado Federal para se aprovar um imposto nos moldes da CPMS tem que haver uma contrapartida qualquer contrapartida que o governo até o senhor Paulo Guedes ele chegou a ensaiar jogando um pouco no ar para ver se aproxe se tem uma receptividade seria a desoneração da Folha não somente para esses 17 setores que está na MP936 mas para todos os setores quando se fala em CPMF sem desoneração da Folha há uma resistência muito grande Zé Alves aos que fizeram as perguntas que é de interesse de todos há uma resistência muito grande sem essa contrapartida agora quando se fala na contrapartida aí a resistência acaba eu não vejo dificuldade em apoiar esse imposto com essa contrapartida da desoneração da Folha vou citar aqui um caso para vocês que foi com o meu líder Otto conversando com ele sobre esse imposto que o governo equipe econômica estava querendo criar CPMF ressuscitá-la ele na hora ele disse que era completamente contra ele não titubeou mas quando eu conversei com ele se houvesse uma contrapartida por exemplo uma desoneração de toda a Folha não somente para os 17 setores mas principalmente abrangendo o setor do turismo que está um dos mais comprometidos com essa pandemia o setor do turismo e no Nordeste brasileiro representa 12% do PIB no geral representa 8% no PIB nacional então ele já foi completamente favorável o senador Otto Alencar e conversando com outros senadores da mesma forma então esse imposto com essa contrapartida que cresceu muito agora é discutir levar à frente essa discussão qual que vai ser a base dessa contribuição como o José Alves falou da um aonde é que vai ser aí aonde entra aí vem a outra pergunta do do Paulo Afonso como que a CNI as federações ou seja atores de um modo geral como é que tem que participar nas discussões e acionando as bancadas explicando para o seu deputado para o seu senador aquele que você tem mais ligação ou até mesmo no caso aqui nós de Goiás aqui uma reunião com a nossa bancada para explicar e dar sugestões para a nossa bancada e esse trabalho que é feito eu tiro o Sandro pela já própria federação do Estado de Goiás outras federações tive agora a reunião com a federação das indústrias de Minas Gerais que todas são muito atuantes mas a CNI que tem usado o respaldo aí ao nosso gabinete a Cade mesmo deve estar aí nessa nessa reunião nossa tem nos dado um respaldo muito grande nos munindo de informações para que a gente chegue nas discussões bem mais informados bem mais amparados com informações certo então você já tem um papel fundamental agora é aprofundar e fazer esse trabalho com os membros tanto da Câmara do Deputado como do Senado e não deixar por isso que eu disse no início da nossa fala não deixar em hipótese alguma que um um assunto tão importante como esse ele seja discutido em reunião virtual com a equipe econômica em que os parlamentares não tem voz para falar e nem colocar suas opiniões vai passar como diz aí o Zé Alves vem como um trator passa em cima e acaba ainda a gente aprovando coisa que a gente nem sabe o que é como tem acontecido em alguns projetos que não tem nem jeito de discutir ou abre a votação quando você vai manifestar três horas depois que foi aprovado porque você não tem condição de falar em plenário virtual ficou mais aos incentivos fiscais do Marcelo Marcelo é muito importante já tem aí o apoio do Fórum Empresarial não somente de Goiás mas em todos os estados acho que nós podemos aí começar a ter mais união agora dos estados do Centro-Oeste Norte e Nordeste é onde pega-se mais e necessita mais dos incentivos fiscais para a gente pelo menos balancear um pouco equilibrar um pouco mais o jogo Marcelo com relação aos estados que cresceram e desenvolveram as custas do nosso estado o estado de São Paulo já tem um incentivo fiscal dele regulamentado há centenas talvez há mais de uma centena de anos porque quando ele vende para nós vende para os estados em desenvolvimento ele vende com 7% lá dentro ele pode fazer lá dentro ele coloca 18% porque ele tem o principal ele tem consumidor nós não temos então nós temos que unir aí as nossas bancadas Santo fez isso muito bem Centro-Oeste Norte e Nordeste para não deixar que passe essa reforma aí sem que seja contemplado sem visto mais mais de perto mesmo com muita atenção a questão dos incentivos fiscais que é a sobrevivência sobrevivência dos nossos estados o senador só para ilustrar essa questão do CPMF existe um estudo da CNI que mostra que o governo federal a desoneração de folha que fala até 2 mil reais gera um déficit de 90 bi 90 bilhões só que o CMF da forma que ele está se propondo arrecadar arrecada 200 bi ou seja arrecada cento e tantos por cento a mais então só para entender que não tem esse governo e ministério da fazenda e secretaria de fazenda de estado não tem moleza com eles não ele quer te dar 90 e tomar 200 entende então a posição deles é uma posição é complicada essa conta nunca fecha favorável ao contribuinte ela sempre é desfavorável a nós é por isso que a questão da trava tributária que nós falamos Denise quem gostaria de fazer as perguntas ao senador vamos lá presidente o Marçal ele disse que você já respondeu já foi respondida a pergunta dele então vou passar agora para o Pedro Juno e para o seu Wilson e para encerrar eu tenho o Emílio ok o Pedro Juno boa tarde presidente boa tarde senador boa tarde presidente boa tarde senador na verdade eu estou querendo é complementar aquilo que todo o pessoal tem falado realmente nós precisamos diminuir o estado o senhor disse que o congresso está animado com isso mas por que que não anda porque nós não aguentamos mais levar esse estado desse tamanho sabe nós trabalhamos para dar dinheiro para funcionar não investimos em infraestrutura hoje o país para sair da crise até para sair da crise hoje nós não temos condição nós não temos aeroportos portos ferrovias nós não temos infraestrutura então realmente eu acho que ter déficit depende o que que é a qualidade desse déficit o senhor vê possibilidade realmente de mudar isso de diminuir esse estado de acabar com essas mordomias o grupo de pressão é grande demais o senhor acha que isso não vai virar nada só fazer uma segunda pergunta o próximo quem quer Denise é o senhor Wilson então o senhor Wilson que é o nosso presidente da regional nossa de Anápolis Wilson de Oliveira e depois na sequência o Emílio aí o senhor responde as três perguntas vamos lá Wilson Boa tarde presidente boa tarde senador senador inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor faz aí no congresso realmente nós como empresário bem representado mas senador o senhor como empresário e eu sei que muitas pessoas nessa sala também são empresários o senhor também tem nos acompanhado nos últimos 30 anos discutindo reforma tributária e sabemos que é um tema muito complexo e a gente tem perdido feio essa guerra senador quanto mais discutimos reforma tributária mais a carga tributária tem subido certa vez junto com o Paulo Afonso lá no conselho de assunto legislativo alguém até brincou olha a gente deveria parar de discutir reforma tributária para ver se a carga para de subir porque a gente não tem conseguido nenhum sucesso nessa missão mas aprendemos algumas lições ao longo desse tempo primeiro o senhor sabe que a receita cria despesa e depois ninguém consegue cortar mais essa despesa a prova está aí que não consegue fazer a reforma administrativa ninguém quer diminuir a carga outra outra observação que eu gostaria de fazer o senhor sabe que é mal distribuído os recursos parece que aproximadamente 70% fica com a União 20% com o Estado e 10% com os municípios e quando você fala quem vai perder aonde vai diminuir aonde sempre sobra para o empresário sempre a carga tributária aumenta e o empresário tem que continuar pagando essa conta então senador minha pergunta para o senhor é muito simples como empresário o senhor sentiu que a reforma tributária é muito complexa e muito difícil agora como senador o que o senhor está sentindo aí no Congresso o senhor acha que nós vamos ter apenas uma grande simplificação tributária onde vai facilitar se arrecadar impostos aumentar a base de arrecadação mas não vai haver diminuição de carga tributária para nós empresários eu gostaria que assim do seu sentimento como senador o senhor que está lá dentro ouvindo será que vamos ter só uma simplificação e não vai haver diminuição da carga essa é a minha dúvida ok então agora para finalizar esse bloco de perguntas eu passo para o nosso Emílio bom senador Vanderlan eu quero cumprimentar também o Paulo Afonso Pedro Alves fiquei feliz demais Zé Alves Zé Garrote Marcelo Baiocchi vereadora Sabrina Cimeison meu amigo competentíssimo Euler Moraes quero agradecê-los por estarem conosco aqui até é uma honra para mim tantos amigos juntos né senador eu não vou te perguntar não quero fazer só uma colocação aqui nós já tivemos falando há poucos dias e eu quero reiterar o que eu penso o nosso presidente Sandro Mabel a quem também cumprimento cumprimentando todos os colegas da federação o nosso presidente Sandro Mabel tem falado que o número em valores arrecadados criando novo imposto digital que seja a velha CPMF com a troca da desoneração da folha para todos os setores isso não me preocupa não Sandro não me preocupa pelo seguinte senador se nós tivermos uma troca onde o imposto que seja mais justo aumente a base arrecadadora atingindo aqueles que não pagam diminui a nossa carga tributária que não temos que vamos falar se nós pagamos mesmo que seja uma redução pequena mas que aumente a base arrecadadora e aqueles que nunca pagaram passam a pagar e aumente para o governo também isso me deixa confortável então eu queria dizer só colocando isso dessa forma porque essa conta para mim não fecha tanto eu tenho defendido e vou defender que sem uma negociação não vai haver a reforma tributária entendo que o peso do estado que o Pedro Júnior se referiu é a reforma administrativa que todos nós estamos ansiosos por vê-la por ver o projeto dessa reforma mas eu queria reiterar o nosso apoio assim senador nós temos a maior confiança no senador Vanderlã e hoje nós estamos muito felizes que o senhor participa diretamente dessa reforma tributária porque nós sabemos que você como empresário como nós você tem o conhecimento do que mais nos afeta mas eu tenho ciência que nós precisamos vamos ter que trabalhar a lei da negociação e nós vamos estar juntos Goiás vai estar junto eu tenho certeza do Vanderlã para que a gente consiga a gente tem que estar mais preocupado no resultado final e eu quero deixar uma outra coisa colocada aqui que me incomoda um pouco a reforma claro que tem setores contra a reforma tributária e eu não quero aqui citar para não ser deselegante mas tem setores que gostam do nosso embrólio tributário que dá trabalho dá muito trabalho você imagina a economia que o setor produtivo terá numa tributação simplificada senador imagina o que nós vamos reduzir de advogados de contadores então isso é muito bom de falar mas é uma realidade então eu gostaria muito que o senhor contasse com pelo menos o meu apoio e dos pares que a gente puder aqui em Goiás porque nós confiamos nas contas que o senhor sabe fazer tá bom um grande abraço muito obrigado o senhor dispôr desse tempo aqui conosco Goiás muito obrigado gente e para encerrar mesmo que o senador já passamos do tempo dele eu queria perguntar ao Pedro que Alves que tinha falado que queria fazer mais alguma pergunta Pedro tem mais alguma colocação para fazer senão o senador vai respondendo aqui as perguntas Pedro abre-se o microfone abre o microfone Pedro abriu isso pois não Pedro eu acho o seguinte eu não sei se dentro da CNI tem das entidades tem mas eu acho que essa proposta de reforma tributária tinha que emanar das entidades algumas propostas para contribuir com o parlamento para contribuir com o executivo nós estamos fazendo Pedro está fazendo está fazendo inclusive o foro está fazendo a CNI estamos fazendo bastante e aí num caso desse o nosso senador sabe que emanando do setor produtivo é coisa que efetivamente ele compartilha também que desse um apoio nessas propostas para que elas tivessem ressonância dentro do congresso eu acho que é uma coisa importante para todos nós ok obrigado Pedro senador para encerrar aí nós podemos te liberar que passou bastante do horário que você já tinha dado para nós por favor bom vamos lá o Pedro Júnior a sua pergunta é com relação ao tamanho do Estado Pedro eu acho acho que você estava aí desde o início da nossa da nossa reunião mas eu comecei dizendo que eu era favorável que primeiro você fizesse a reforma administrativa existem vários projetos na Câmara e no Senado com relação a reforma administrativa até mesmo como está sendo proposto agora da tributária ela está fatiada alguns com punições aos servidores tem a frente parlamentar missa defesa da reforma tributária com apresentação de projetos a Câmara e o Senado pretendem a informação que nós temos tocar a reforma administrativa para pressionar o governo o governo deu uma recuada na reforma administrativa até mesmo pela questão de reeleição por isso que a reeleição às vezes é danosa para o país mas para a gente falar em economia do Estado o Estado mais justo tem que se fazer a reforma administrativa para nós tocarmos uma reforma tributária para diminuir os nossos impostos sem ter a reforma administrativa sem sabermos o que vamos economizar na reforma administrativa que é o que mais aumenta quase 300% de aumento de custo de folha de pagamento dos últimos 10 anos reforma tributária da forma que estão propondo é engano dizer que vamos ter imposto mais justo vai ser para aumentar impostos então o que nós temos que fazer a meu modo de ver Pedro Júnior o tamanho do Estado ele é muito grande não dá mais para a gente trabalhar as nossas empresas para cobrir esses custos altíssimos tanto do legislativo judiciário e do executivo aí eu também digo legislativo tem que haver um julgamento geral para que a gente veja o tamanho que vai vir essa reforma tributária que nós temos fazer do contrário nós estamos trabalhando é contra amarelo vamos fazer primeiro agora a reforma tributária sem saber qual é economia o que a gente pode baixar de tributos porque nós não sabemos quanto é que estamos pagando a mais gastando a mais hoje com essa máquina inchada que nós temos então é onde eu defendo essa reforma administrativa o Wilson de Oliveira falou sobre diminuição de carga pergunta dele a diminuição de carga mais uma vez o estado como ele é muito pesado se não houver mais uma vez eu digo se não houver uma diminuição do tamanho do estado nós não vamos ter uma carga menor porque tem que arrecadar para cobrir esses abusos que existem na república e são muitos desde câmara de vereadores prefeituras estado e a união é uma reforma administrativa bem feita bem ampla talvez é sábio pegando o gancho da sua palavra que você dizia da reforma tributária talvez não é uma reforma administrativa como a gente quer mas é possível e tem que fazer como a gente fez a reforma da previdência começamos com 1 trilhão e 200 bilhões em 10 anos terminamos com 800 bilhões mas a reforma administrativa ela tem que começar quanto que vai ser de economia essa economia pode ser transformada aí é numa carga tributária menor que todos vão ganhar né o Emílio ele foi muito feliz o Emílio na sua colocação Sandra os estudos que nós temos que nos foi apresentado com relação ao que custaria a desoneração de toda de toda a economia da folha de pagamento de toda a economia em torno de algo em cima em torno de 40 bilhões de reais os estudos que você tem aí parece que é 90 bilhões mas a desoneração é a desoneração o que nós temos de informação que foi nos passado quando houve fui relatar a MP 936 que eu propus a equipe econômica levar a desoneração a todos os setores os 17 setores a desoneração para 2021 seria na ordem de 10 bilhões e todos os setores 40 bilhões ao ano a arrecadação desse imposto nos moldes da CPMF ele dá em torno de 120 a 140 bilhões de reais mas qual que seria a vantagem aí quando eu digo o Emílio foi muito feliz na colocação dele é que até o traficante de drogas vai pagar ou seja aqueles que hoje estão sonegando que não estão pagando vão passar a pagar aí tem uma base maior de arrecadação a sonegação ainda é muito alta no nosso país então esses estudos a gente pode aprofundar melhor quanto é que custaria essa desoneração certo e quanto é que custaria esse imposto lógico o governo nós poderíamos atrelar esse esse imposto também uma parte para infraestrutura porque a maioria quando eu vejo os parlamentares falando fala em saúde e educação educação não precisa mais de recursos educação precisa cobrar dos gestores uma melhor aplicação dos recursos tem dinheiro sobrando saúde do mesmo jeito tem dinheiro sobrando a gente sabe agora tem prefeito aí que você tem uma ideia que está dizendo não manda mais dinheiro para a covid manda para outra coisa não tem mais onde gastar certo então nós temos que aplicar agora investimentos no nosso país então eu acho que esse novo imposto ele não tem que ser amarrado mais nem saúde nem educação ele tem que ser amarrado em infraestrutura infraestrutura para o nosso país então esse é meu pensamento parabenizar o Emílio e nós nos aprofundarmos mais aí com relação qual que é o custo da desoneração é muito injusto hoje é certo esses setores que estão desonerados aí essa carga que é em cima aí da folha de pagamento é muito injusta ok senador muito obrigado eu queria agradecer a todos que participaram a toda a equipe da CNI que participou através do Paulo Afonso o Frederico a Bruna o Antônio Marrocos o Eduardo Santana o Jessé também ao nosso presidente sempre presidente Pedro Alves também o Marcelo Baioc ao José Alves o José Alves esse guerreiro você viu que o Jura abaixou o Zé Alves quando o Jura estava em 14 ele falava que um Jura decente era no máximo 3 já virou 2 o Jura tudo pedido do Zé Alves também ao Zé Garrote nosso companheiro Zé Garrote empresário de destaque cumprimentar o Euler Alcimeison e todos os nossos presidentes a nossa vereadora Sabrina que participa aqui com a gente e todos os nossos presidentes agradecer a Denise que moderou aí o nosso debate a Andréia que organizou e todos os nossos presidentes que puderam participar pode ter certeza senador que nós vamos ser aqui uma trincheira no sentido de lhe fornecer dados organizar debates organizar matérias para que nós possamos passar ao seu conhecimento porque pelo seu conhecimento com qualquer milho que passa você faz uma panela cheia de pipoca então nós vamos dar o máximo possível pelo fórum empresarial pela FIEG também pela FEComércio o Marcelo tem uma equipe boa lá vamos juntando todo mundo aí Adial Adial Brasil os Elves tem atuado muito forte nisso daí então conte com a nossa além de todos os nossos presidentes que sempre tem sugestões que são muito interessantes aí a fala do Emílio muda muitas vezes a cabeça de muita gente que tinha um pensamento num rumo e de repente aparece uma outra visão também então esse debate é importante e nós te agradecemos muito pelo seu tempo pela sua sempre disposição e tenho certeza que nós estamos juntos nessa luta então para as suas considerações finais eu já me despeço aqui agradecendo a todos que participaram Obrigado Sano obrigado a todos um abraço e conta sempre conosco viu Sano o que vocês precisaram e agora eu vou precisar muito é dessa atenção de vocês aí informações sugestões nossa equipe está sempre à disposição aí está o Euler está aí nos acompanhando a Cade agradecer também ao Cimeio que está aí participando ou seja a todos vocês a Denise a equipe da FIEG todos vocês que participaram aí estão as ordens aí para receber as sugestões aí pode nos usar lá no Senado Federal ainda mais que somos do setor produtivo e sabemos o quanto que o Brasil precisa avançar mas não é avançar nos impostos nós temos que avançar é no desenvolvimento eu depois eu quero até dar uma sugestão aí a todos que está nos ouvindo eu tenho estudado muito o Vietnã e o Chile então comecem a dar uma olhada aí o que que aconteceu no Vietnã para ser essa potência que está virando o Vietnã que de lá nós vamos tirar muitas lições de como fazer as coisas mais corretas o Vietnã que virou cinza com a guerra dos Estados Unidos e hoje está aí na nossa frente muito muito mesmo potência inclusive de café também ok obrigado um grande abraço obrigado a todos vocês está aí encerrada a nossa ideia